Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A decisão do STF sobre a homofobia ainda repercute na Câmara. O Supremo Tribunal Federal aprovou o uso de leis de racismo para punir homofobia e transfobia. Isto significa que o grupo social passa a ser contemplado nos crimes resultantes de preconceito. Originalmente, a lei previa apenas preconceito de raça ou cor. Desde 1997, no entanto, foram incluídas discriminações por etnia, religião e procedência. A proposta prevê ainda que o Congresso crie leis específicas para o tema. Nós vamos conversar sobre a repercussão no Congresso com o deputado Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco. Eu sou Regina Assumpção e o Palavra Aberta tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Eurico. Obrigado. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na TV Câmara e aproveitar e parabenizar o relevante serviço que a TV Câmara tem prestado à nossa nação e tem sido um veículo importante. Eu acredito que os temas que aqui são discutidos, eles trazem melhores esclarecimentos à população. Obrigada, deputado. Bom, eu queria que o senhor comentasse para a gente um tema que foi decidido pelo Supremo, que era para ter sido votado aqui antes. Por que esses temas como esse demoram tanto para ser votados, deputado? Olha, na verdade, o votar ou não votar faz parte das ações do trabalho do Congresso. Há temas que é importante ser votados, há temas que no momento não são importantes ser votados. O que nós analisamos nessa questão da criminalização da homofobia é um jogo de interesse de um grupo minoritário e que quer impor, impor para toda a sociedade suas particularidades, inclusive tendo um destaque diferenciado dentro da lei. Ora, aquilo que é crime já é crime. Qualquer ação que atenta contra o cidadão, a pessoa, já tem respaldo na lei para a punibilidade. Agora, o grande problema é que querem uma lei específica para o grupo A, B ou C. No caso agora se trata da questão do movimento LGBT, eles que buscam cada vez mais impor perante a sociedade uma situação que fere o direito das outras pessoas, até porque nós sermos chamados de homofóbicos por não concordarmos com algumas situações é o cundo absurdo, porque a homofobia é como se fosse uma patologia aí onde eu odeio a pessoa e quero exterminar aquela pessoa, quero acabar com ela, destruir aquela pessoa, ela não pode existir. Não se trata disso, nós convivemos com as pessoas independentemente de suas práticas sexuais. O grande problema é que esse movimento, ele tenta adentrar a sociedade, ora, agredindo as nossas crianças, adolescentes, jovens, defendendo uma ideologia que fere a nossa, eu diria, a nossa tradição, a nossa cultura. E nós, os religiosos desse país, somos os mais atacados. Como até agora não se votou a lei da homofobia no Congresso, então, há um movimento partidário, defensor desse segmento, como também outros que têm interesse, que buscam respaldo agora através do STF. Ora, se a Câmara não legisla, então nós vamos buscar, através de uma ação, qual vai ser a interpretação para caso A, B ou C do judiciário. E aí o judiciário, quando toma essa decisão, automaticamente passa a ter essa propaganda que está sendo agora, que agora sim, a criminalização da homofobia, inclusive equiparando a questão do racismo, que para a gente é o cundo absurdo. Primeiro, a invasão de competência do STF, que não é competência do STF, se vai legislar. Essa não é a competência deles. Automaticamente, no momento que eles tomam a decisão, que é interpretada como, entre aspas, uma legislação, passa a valer como lei, porque gera uma jurisprudência. Pois é, e agora ainda tem propostas em tramitação aqui no Congresso. Elas continuam? Explica isso para a gente. Mesmo assim, a Comissão de Direitos Humanos até já aprovou um projeto, também criminalizando. Essas propostas continuam a tramitar aqui no Congresso? Olha, passar por uma comissão não significa que tenha respaldo legal ainda, porque tem todo um trâmite a andar nesta casa, para poder chegar ao plenário, para se ter aprovação, depois se ter uma sanção. Bom, isso tem um longo caminho a percorrer. O grande problema é que eles, que fazem parte dos movimentos ativistas, automaticamente agora já começam a usar essa decisão que houve na STF como sendo uma lei vigente e automaticamente já passam a agredir, quer queira, quer não, instituições, principalmente as instituições religiosas. Se nós pegarmos, eu tive a curiosidade de pegar aqui esse detalhe, que é muita subjetividade para se trabalhar, porque a gente sabe que na cabeça do intérprete da lei vai valer o que ele interpretar na hora. E um dos pontos aqui disse que a repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança nem restringe o limite, o exercício da liberdade religiosa. Porque todo esse impasse está havendo exatamente com as entidades religiosas. Até porque as pessoas seguiam pela sua regra de fé, pelo seu livro sagrado, pela sua prática. E automaticamente, quando alguém vai de encontro, baseado na sua fé, a prática homossexual, é onde se gera todo esse conflito. Você acha que pode prejudicar a prática religiosa por conta dessa decisão? O princípio no texto, que há muitas interpretações, mas o que está mais em voga no momento, quando ele fala dessa liberdade religiosa, e ele diz, qualquer que seja a denominação confissional, processada, e cujos fiéis e ministros, entre afstaquistas, sacerdotes, pastores, rabinos e clérigos, que seja de qualquer segmento religioso ou também do movimento afrodescendente. É assegurado o direito de pregar, veja só, O movimento não divulga isso, mas aqui está dizendo, o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados. Bem assim, o de ensinar segundo a sua orientação doutrinária ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço público ou privado de sua atuação individual ou coletiva. Viva! Agora vem o desde. Desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas esterilizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Isso é o que está... Isso está constando... Isso é o que consta. Na decisão suprema. Depois dessa expressão aqui, parece pequeno, mas desde que, desde que... Ora, o que eu falar, vamos supor, um líder religioso falar, lá na sua reunião particular, vai depender da cabeça de quem interpretou, porque a pessoa pode até estar elogiando, e alguém interpretar quem não está elogiando, e aí? Então, esse é o grande problema. Então, agora começam as ameaças. Não, porque agora pastores, líderes, padres, vai tudo para a cadeia, porque agora... E tem um detalhe, nós respeitamos as pessoas, mas eu acho que as entidades religiosas têm que ser respeitadas. O local de culto tem que ser respeitado. Imagina o que é que aconteceu em alguns momentos aí. Eventos religiosos, chega lá uma dupla, eu não chamo nem casal, porque casal, para mim, tem que ser homem e mulher. Uma dupla de pessoas mesmo, sabe, que se diz casal, e chegam lá, se atracam, se beijam com atos libidinosos, em meio à multidão, e acham que estão... E ninguém pode dizer nada, porque se falar, isso é homofobia. E agora o crime vai estar tal qual o crime de racismo. Então, isso é o cúmulo do absurdo. Eles não respeitam os ambientes religiosos e muitas vezes vêm atacar. Aí é o que vai acontecer. Aqueles líderes religiosos, os religiosos que têm seu posicionamento já bem convicto, eles não vão abrir mão. Então, nós respeitamos, mas exigimos respeito. E a bancada pretende apresentar alguma proposta para tramitar aqui? Nós que fazemos parte da Frente Parlamentar Evangelica, nós temos o nosso posicionamento que já é conhecido. Os momentos que os projetos vieram aqui à casa, nós lutamos para que realmente não há momento para se discutir isso agora. Não há essa necessidade de discutir, porque nós temos lei aí, ora. Se a pessoa, qualquer, não tem que ser homossexual, qualquer pessoa, se ela for agredida, desrespeitada, o que acontecer, tem lei que lhe dá cobertura. Porque aumentou muito o número de homicídios, de assassinatos dessa população, né? É isso que eles alegam. A propaganda talvez ela seja maior, está sendo maior agora, porque aumentou o homicídio de crianças, de adolescentes, de jovens, de brancos, de negros, de homens e mulheres. Aumentou tudo, a população aumenta, aumenta tudo. O grande problema é que há casos que se acusam de homicídio, e quando se for analisar, já se tem pesquisa que prova isso aí, que a boa parte dessas práticas de assassinatos acontecem entre eles mesmos. Porque se existe um grupo na sociedade que eles não aceitam a traição, são os homossexuais. N casos aconteceram nesse Brasil, onde eles se matam, e aí não, agora vai atacar quem? Quem vai pagar por isso? A sociedade que nada tem a ver? Se um hétero agride um homo ou vice-versa, tem lei para ambos os lados. A lei penal, ela existe, o código penal que está aí. Então não tem, na nossa ótica, não tem que ter lei específica para A, B ou C. Daqui a pouco, para cá, qualquer grupinho que há no Brasil, vai ter que ter uma lei específica. E nós precisamos entender que todos são iguais como seres humanos perante a lei. A lei que protege o hétero também protege o homossexual. Essa é a verdade. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu conversei sobre o crime de racismo para punir homofobia com o deputado Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco. Assista esta e outras edições no site Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.